E o homem? Ah, o homem andou que tanto andou, andou que tanto andou, que chegou à doca e lá fez como lhe tinha dito o rei. Perguntou pelo capitão do porto, este veio, leu o cartão de visita do rei, mirou o homem de baixo a alto e de alto abaixo e fez-lhe aquela pergunta que o rei se esquecera de fazer. Sabes navegar? Tens carta de navegação? Aprenderei no mar? Não, 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 não. Não te o aconselho. Capitão sou eu e não me atrevo com qualquer barco. Então dá-me um barco com que me possa atrever eu? Não, dá-me antes um barco que eu possa respeitar e que me respeite a mim também. Isso é a linguagem de marinheiro. Mas tu não és marinheiro. Se tem a linguagem, é como se fosse... Está bem. Vou-te dar a embarcação perfeita. Um barco que tem muita experiência, ainda da altura em que toda a gente andava a procura de ilhas desconhecidas. Mas... Anda cá. Aqui. Estás a ver? É aquele barco. Assim que o capitão apontou o dedo, a mulher da limpeza saiu a correr por trás dos bidões e gritou... O barco é meu! O barco é meu! Quem és tu, mulher? Disse o homem que ia receber um barco. Sou eu, a mulher da limpeza do palácio. Aquela que te abriu na porta das petições. Não estás a conhecer? Se és do palácio, porquê que não estás lá a limpar e abrir portas? Porque todas as portas que eu queria já foram abertas. E porque de hoje em diante só limparei barcos. Então estás decidida a vir comigo conhecer a ilha desconhecida? Sim, estou. Saí pela porta das decisões. Certo. Então vai até ao barco. Peço-te que o limpes muito bem. Deves estar a precisar depois deste tempo todo parado. Mas cuidado com as gaivotas. Não são de fiar. Ah, então não vês conhecer o teu barco? Não, disseste que o barco era teu. Oh, desculpa. Gostei tanto dele. Gostar é a melhor maneira de ter. Ter é a pior maneira de gostar. Tenho que entregar a chave. A um ou ao outro a mim tanto me faz. A mulher da limpeza pegou na chave e encarreirou-se de tudo. Enquanto o homem foi procurar tripulação. É. Mas ao entrar no barco, duas coisas valeram à mulher da limpeza. A vassoura do palácio e a prevenção contra as gaivotas. Ainda mal tinha atravessado a prancha que liga o barco ao cais. Já as malvadas das gaivotas... ...vinham a precipitar-se sobre elas. Aos gritos. Curiosas. De goela aberta. Ai, como se quisessem devorar ali mesmo. Ah, 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 ah. As malvadas não sabiam com quem se estavam a meter. Ah, pois não. A mulher da limpeza pousou o balde, meteu a chave no seio e firmou bem os pés. Depois, desastre as paz. Desastre as paz. Desastre as paz. Desastre as paz. A vassoura parecia uma espada de tempos antigos. Ha, 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 ah, 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 ah. E foi assim que a mulher da limpeza afastou o bando assassino de gaivotas. Ao entrar no barco, compreendeu o porquê da ira das gaivotas. É porque o barco estava cheio de ninhos. Ninhos com ovos. Ninhos vazios. ninhos com gavotinhos de pico aberto à espera de comida. Então, a mulher da limpeza pensou Pois bem, um barco que vai procurar a ilha desconhecida não pode ter este aspecto como se fosse um galinheiro. Não. E foi assim que ela pegou nos ninhos vazios, um por um, e tirou-os para a água quanto aos outros deixou-os estar até ver. Depois arregaçou as mangas até aos ombros e limpou toda a cobertura. De seguida, abriu as velas e procedeu a um exame minucioso do estado das costuras. Trabalhou que tanto trabalhou. Trabalhou que tanto trabalhou. O sol já sumira no oceano quando o homem que tinha um barco apareceu no cais. Trazia um embrulho na mão mas estava sozinho. Vinha cabisbaixo. A mulher da limpeza ao vê-lo chegar aproximou-se logo a descer a prancha só que ele nem lhe deu tempo de abrir a boca. Disse-lhe está descansada traga aqui comida para os dois. Oh e os marinheiros? Não veio nenhum. Dizem que já não há ilhas desconhecidas e mesmo que as houvesse não iam eles tirar-se do sossego dos lares e da boa vida dos barcos de carreira para se meterem em aventuras oceânicas. Então e agora? O que é que tu vais fazer? Não sei. Olha podíamos ficar aqui a viver os dois no barco eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm ao cais e tu tu deves ter uma profissão com certeza. Eu tenho mas eu queria mesmo era encontrar a ilha desconhecida e saber quem eu sou quando nela estiver. Não sabes? Se não sais de ti não chegas a saber quem és. Ah o filósofo do rei dizia uma coisa assim dizia todo homem é uma ilha. O que é que tu achas disso? Bem a mim parece-me que se não sairmos da ilha não conseguimos ver a ilha e da mesma maneira não nos vemos se não sairmos de nós. Mas olha deixa as filosofias agora e vamos nós comer. Então a mulher abriu o embrulho do farnel que o homem tinha trazido. Um pão queijo duro de cabra azeitonas e uma garrafa de vinho. A lua estava a meio palmo do mar quando ela disse é bonita realmente é bonita a nossa caravela. A lua estava bem posta no céu e iluminava o rosto da mulher da limpeza quando o homem disse é é bonita realmente é bonita mas não se referia à caravela mas sim em ela. Depois acabaram de jantar e deixaram até à coberta aí olharam um para o outro e ela lembrou-se que tinha encontrado duas velas enquanto limpava o barco. Ele pegou num fósforo e acendeu levando com muito cuidado a chama até aos velhos pavios. A luz começou a crescer a crescer a crescer e iluminou de novo o rosto da mulher da limpeza. Enfim ela deu-lhe uma vela ele foi para um lado e ela foi para o outro pronto e depois quando ele estava no beliche perguntava-se se ela já dormiria ela estava ali a poucos metros dele mas ele não soube como alcançá-la quando é tão fácil ir de bom bordo a estibordo ele sonhou toda a noite com ela com a caravela com a ilha desconhecida até com os gaivotinhos de bico aberto ao acordar ele estava abraçado a ela e ela abraçada a ele estava confundidos os corpos confundidos os beliches que não se sabe qual era o de bom bordo qual era o de estibordo e depois quando o sol nasceu o homem e a mulher foram pintar na proa do barco o nome que ainda faltava dar à caravela a ilha desconhecida e esperamos que tenham gostado deste conto de José Saramago nós somos as contadeiras e contamos muitas histórias ahhh